Beto abriu o placar na segunda etapa. Os donos da casa correram atrás do prejuízo, mas Max consolidou a vitória do Marreco. Final Marreco 2, Carlos Barbosa 0. Na noite desta segunda-feira, o Marreco joga em casa contra o Blumenau pela quinta rodada da Liga Nacional. O jogo está previsto para iniciar às 19h no Ginásio Arrudão.